Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Barreto e eu fui convidado pela professora Ellen Santos a participar do projeto Vive em Si do IFMG Campus Congonhas, gravando dois vídeos. Primeiro, sobre a minha história como cientista. Eu sou natural de Belo Horizonte, estudei no Jardim Municipal Elos durante o pré-primário, na Escola Municipal Oswaldo França Júnior durante o Ensino Fundamental e na Escola Estadual do Instituto Agronômico durante o Ensino Médio. Eu sou biólogo, formado pela Universidade Federal de Ouro Preto e trabalhei como consultor ambiental no Brasil por quatro anos, até o ano de 2016, quando então eu fui aprovado em um programa de doutorado em Ecologia, sem nem ter feito um mestrado. E aqui estou, na Western University, no Canadá, com um aluno de doutorado em Ecologia de Solo, mesmo sem nunca ter pisado em uma escola particular. Essa história mostra que é possível vencer através dos estudos e com comprometimento chegar longe.